Oi, eu sou a Cris e essa é a Biblioteca Esmeralda. Eu tô um pouquinho resfriada, então, né, relevem aí a minha voz. Mas eu tinha que aparecer por aqui pra mostrar um pouco do que chegou aí de janeiro, fevereiro e março. Eu decidi reunir tudo num único vídeo do que fazer vários vídeos no decorrer do mês, porque eu acho que assim é bem mais prático. E conforme pedidos de alguns inscritos, eu mostrei os livros e os mangás que chegaram na minha mesa, no detalhe ali, muito mais fácil, muito mais interessante de mostrar do que eu só dizer aqui, olha, chegou esse próximo, chegou esse, né? Então lá na mesa eu falo um pouquinho sobre as obras, mostro como é por dentro. Eu acho que assim também ajuda quem tiver interessado em alguma dessas obras a comprar ou não elas, né? Então tem um pouquinho de tudo que eu amo, tem quadrinho da DC, tem mangá, tem livro. Então eu acho que tá um vídeo bem completinho com as coisas que eu gosto, em turma da Mônica também. Enfim, vamos testar esse formatinho, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu tô gravando num ângulo um pouco diferente, com a câmera numa posição bem diferente da que eu normalmente uso, mas vamos tentar. Se vocês escutarem algum barulho, ocasionalmente, deve ser minha cadeira enferrujada, mas vamos que vamos. Então eu comecei o ano com Tempestade Selvagem, da Beverly Jenkins. Veja o efeito aí, ó, no nome da autora. E ele saiu pela Arqueiro, é o livro 2 de Mulheres Pioneiras. Ele é um romance histórico, tem, assim, muita questão social, é escrito por uma autora negra, é muito divertido, apesar de tudo isso, tem um pouco de faroeste e tal. Eu já li em fevereiro e gostei bastante, apesar de achar que ele é muito rapidinho, sabe? Acho que dava pra ter trabalhado melhor alguns temas, alguns pontos, principalmente o relacionamento do casal. Mas é divertido, é gostoso, mas tem um a mais, sabe? Tem ali um pano de fundo. E aí eu ganhei da minha amiga Sam o Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata. Saiu aqui no Brasil pelo Pipoca e Nankin. Originalmente ele é um volume único, mas eu sei que esse ano vai sair histórias do mesmo universo. Enfim. E aí isso aqui é uma sobrecapa, né? Deixa eu mostrar. Trabalho muito bonito, como sempre, do Pipoca. E aqui a gente tem o mangá em si. Queria muito ler, foi uma experiência incrível. Só não gostei da primeira história, mas assim, o restante é realmente maravilhoso. Estilo de arte é esplendoroso, assim. Realmente algo fora do que a gente tá acostumado aqui no Brasil. E aí eu fiz uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é ir numa livraria e comprar livros, né? Então eu sou cristã, e aí fui numa livraria cristã e comprei algumas coisinhas. Comecei com Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Uma recomendação aí de muita gente online, alguns amigos que já leram. Saiu aqui no Brasil pela Thomas Nelson, é um livro nacional. E assim, o projeto gráfico é muito bonito. Só o título, assim, já é muito chamativo, né? Mas o projeto do gráfico também chama a gente demais. E todo mundo que leu, tá super recomendando. Vem com esse fitilhozinho aqui. Ainda não li, mas tô bem empolgada. O livro é curto, acho que vem coisa boa por aí. E esse aqui eu queria muito, muito ler. Ano passado, na Black Friday, se eu não me engano, ele tava no meu carrinho, só que acabei priorizando livros que estavam com uma promoção melhor. Esse aqui é o Manso e Humilde, de Danny Artlud. Também saiu pela Thomas Nelson, mas o autor não é brasileiro, né? Ele já é um projeto bem mais simples, né? Ele tem uma... É um projeto diferente, pra um livro diferente, né? Então ele é um pouquinho mais sério. E ele também tem fitilho. Tá, o fitilinho azul, coisa mais linda. E esse aqui também só vi elogios. Gostou muito... Esse aqui, nossa, se eu pudesse eu começava ele literalmente agora, porque realmente eu quero muito ler. Parece ser muito interessante. Não sei muito bem do que que fala, né? Mas só o título, Manso e Humilde, né? Coração de Cristo, pra quem peca e pra quem sofre, me chama muito a atenção. E aí, comprinhas do Japão também, né? Como não? Comprei a Hanayume, número 3, de 2003. Então a Hanayume, como eu já falei aqui antes, é uma revista shoujo. Que publica capítulos de mangá, né? Quinzenalmente, se eu não me engano. Sai duas vezes no mês? Ou é uma vez por mês? Eu nem lembro mais, ó. Mas acho que são duas vezes por mês, né? E assim, sou apaixonada principalmente porque o quê? É a casa de Akatsuki no Yona. Meu mangá favorito. E aí, a gente veio com uns... Acrílicosinhos. Nessa folhinha aqui. E aí, como já chegou, já tem um tempinho, acho que chegou em janeiro, eu já tirei e já montei aqui, né? Então, aqui é o acrílico da Yona. Gente, que linda. Essa imagem tá muito bonita. A Yona tá com uma roupa muito linda. Eu amei essa capa. Não sei como é que chama. Maravilhosa. Cabelão já. E aqui, o Rako. Que também tá com essa capa muito bonita. Eu amei que, tipo, a Yona tá com uma capa azul. E o Rako, que normalmente tem a cor principal como azul, tá com uma capa em detalhes em rosa. Assim, casal do século, né, gente? Maravilhoso. E aí, essa compra, como sempre, eu já mostrei também no meu vídeo de coleção de Akatsuki no Yona. Foi feita na loja Otakuya-san. Assim, eles estavam de férias, mas quando eles voltaram, eles já colocaram na loja, assim, tudo pra mim. Falando em show, hoje eu passei na banca e peguei Confusões do Primeiro Amor. Gente, eu queria tanto ler esse mangá. Ele foi um dos meus favoritos de 2022, né? Então eu li quando eu não sabia que ia sair no Brasil. Então eu li online. E acabei de pegar na banca, né? Eu fui na banca semana passada e fui hoje. Mas aí eu misturei as coisas, porque eu nem tô falando, ah, eu comprei isso em janeiro, comprei em fevereiro e tal. Porque o importante é mostrar o que chegou por aqui. E eu normalmente, como eu falei, né, mostro no Instagram, mas eu queria trazer pra cá também, porque são muitas coisas legais. E eu gosto de comprar mangá na banca, tá, gente? Desde criança eu gostava muito ir na banca e eu acho que isso é uma coisa que eu não... É uma coisa que eu não quero perder o costume, sabe? Ir na banca, dar uma olhada e levar algumas coisas. Claro que não dá pra comprar tudo. Eu acabo priorizando comprar na promoção na Amazon, mas o que eu realmente... Eu sei que eu vou colecionar, eu compro na banca. Então aqui, Confusões do Primeiro Amor, mangazinho delícia, bem mais fino do que eu tinha imaginado, viu? Queria que fosse um pouquinho mais grossinho. E aí eu já vi aqui que veio com marcador de página. A Polini tem sempre feito isso, né, no primeiro volume, marcador de página. Ficou bem bonitinho, hein? Eu gostei que eles traduziram o nome, né? Fizeram que é uma versão brasileira, porque o mangá tá em português, tem que tá tudo em português, né? Originalmente é Keta Hatsukoi, foi assim que eu li. E é um mangá de comédia, de drama, romance, muito divertido. Você começa achando que é uma coisa, que é só um clichêzão, e ele vai se desenvolvendo de uma forma tão interessante. A gente vai acompanhar nossos quatro aqui, personagens principais, passando por cada coisa. você vê esse triângulo aqui, você não sabe o que que isso aqui vai virar. É muito bom, muito bom mesmo. Pra mim, foi assim, uma das melhores leituras do ano passado, e agora eu vou reler na versão nacional, e tenho certeza que vai ser um dos melhores de novo. E aí a gente tá aqui com alguns DC Comics. É até estranho falar DC Comics, né, porque DC é Detective Comics. E aí você acrescenta mais um Comics, fica estranho, né? Enfim. Ai, eu tô abrindo errado, peraí. Esse aqui. Então, eu tive uma fase aí no final do ano passado, de ficar de volta alucinada com o universo do Batman, né? Ele é o meu herói favorito. E aí, eu queria muito comprar o jogo Gotham Knights. Knights, sei lá como é que fala. Só que o que acontece? Não vai sair pra Playstation 4. É o Playstation que eu tenho. Vai sair só pro 5, e... pra PC. E aí eu vi que a Pony tá lançando uma série de mensaizinhas, assim, né? Revistas mensais, que contam um pouco da história do jogo. Eu não entendi bem. Aí eu falei, cara, já que eu não vou comprar o jogo, vamos comprar as revistas? Então, aqui eu já tenho o volume 1 e 2, que eu comprei ano passado. E aqui, esse aqui é o volume 3. E eu já tava abrindo aqui o volume 4, né? E aí, são 6 volumes ao todo. Algumas pessoas... Não vi muita gente comentando sobre isso, mas algumas pessoas leram e disseram que é legalzinho. Também não é nada, assim... Pelo que eu li, nada grandioso. Mas parece que é legalzinho, então... Esse aqui eu comprei num puro impulso, que é uma HQ do Superman. Eu gosto do Superman, mas ele não está, assim, entre os meus heróis, ai, os favoritos e tal. É... Da DC eu prefiro mais a Batifamília, por aí vai. Só que qual é a questão? Peguei esse aqui porque tem o Asa Noturna, que é um dos meus heróis favoritos. Acho que depois do Batman vem ele e o Flash. Então, assim, acabei pegando porque tem o Asa Noturna na capa, né? E porque eu gostei muito do estilo de arte também, dessa história. Achei bem... É... Não, assim... Uau! Extraordinário! Mas eu gostei do rosto dos personagens, sabe? Acho que dei uma cara bacana pra eles. E só que esse aqui é a parte 2, e eu não tinha na banca a parte 1. Não sei se tem na Amazon, mas aí eu vou correr atrás pra comprar a parte 1. E aí não vou colecionar nada do Superman, não. É só porque esse aqui tinha um Asa Noturna mesmo. E vamos que vamos. Agora vamos pra Turma da Mônica, jovem, que é algo que eu amo. Já tem até vídeo aqui no canal. É... Eu finalmente peguei o volume 16. Eu tava um pouco atrasada com o Turma da Mônica. Eu perdi o volume 13. Não tem mais na banca, mas tinha na Amazon. Eu não sei se ainda tem. Eu vou dar uma procurada. E aí eu peguei o volume 16. Alento. Turma da Mônica, jovem. Tá na sua terceira série, né? E assim, né, gente? Eu não tava curtindo muitas histórias, mas eu amo, amo, amo. Turma da Mônica, jovem. Quis comprar. E aí o volume 16 é esse aqui. E ele vem com essa caixa. Eles fecham um ciclo com seis, quatro edições. E a cada fechamento de ciclo, de arco, né, digamos assim. É, acho que o termo correto é esse, né? A cada arco, eles mandam uma caixinha dessa. Eu já tenho mais duas. Essa aqui é a terceira. E eu gostei, achei bonitinho. E aí passei... Aí também peguei o volume 17, que já tava lá. Aí tá aqui, ó, novo arco. Aí a cada novo arco, no segundo volume do novo arco, vem uma caixa, né? Então tá aqui. Eles mudaram bastante o traço, o estilo de arte, né? Deram uma nova cara à história. Eu, até onde eu li, eu não curti muito. Eu não tô lendo esse... Eu não tô acompanhando de acordo com o que tá saindo, né? Eu tô bem atrasada na leitura também. Mas vamos vendo, né, gente? Por enquanto eu não quero ter furos na coleção, então eu tô comprando. E já peguei também hoje o volume 18. Vocês acreditam? Eu fui semana passada, peguei o 16, 17. Aí essa semana eu fui, já tava o volume 18. Fiquei um pouco triste, mas vamos lá. E vocês tão vendo aqui que já tá com a caixa, né? Ai, gente, não dá pra fazer vídeo bonitinho, não. Abrindo esse plástico. Porque eu não tenho talento pra isso, tá? E já chegou o volume 18 com uma surpresa, né? Teve um reajuste de preço. Eu não sei se eles avisaram no site, em algum canto, mas eu sei que... Eu não sabia que ia ter reajuste de preço, né? Ah, pensei que era um rasgo aqui, não. Então, esse aqui é o volume 18. E aí você note que conforme vai mudando de arco, vai mudando a cor da lombada, né? Então, antes tava esse preto, né? Um cor de vinho, não. Acho que é preto mesmo. E agora mudou pra esse laranjão. E aqui tá a caixa, ó. Ela vem assim. Deixa eu... Ela vem com esse papelão, né? Pra dar algum tipo de sustentação. E aí eu vou montar e vou mostrar pra vocês. A caixa é de material bem simples. Então, dá pra perceber que ela fica bem torta. Ela não tem uma boa sustentação. E geralmente vem com alguns amassados, algumas coisas assim. Mas é um material basicão, né, gente? Eu não espero muita coisa da Pony, não, tá? Enfim, as caixas são bonitinhas e tal. Estão se acumulando aqui. Eu não gosto de deixar dentro da caixa. Porque normalmente isso ajuda a entortar as revistas. Mas eu deixo o decorativo ali. Depois eu posso mostrar. Ou em outro vídeo eu mostro como é que ficou a minha coleção de tomada Mônica Jovem. Mas é isso. De TMJ, é isso. Mas ainda não acabou. De uma das minhas mangakas favoritas da vida. A gente tem Beast Complex. Acho que é assim que se fala. Dá pra o Itagaki, saindo pela Panini também. Hoje aqui é só Panini, né, gente? Palhaçada. Esse aqui é o volume 1. Se eu não me engano a série vai ficar completa em 3 volumes. E ela é uma espécie de spin-off. Um derivado aí de Beastars. Na verdade parece que a autora escreveu primeiro esse aqui. Depois ela escreveu Beastars. Mas aqui chegou no Brasil primeiro Beastars, né? Enfim. E pra quem não sabe, Beastars é tipo uma das minhas séries favoritas da vida. Pra mim é uma dos melhores mangás que saíram no Brasil. Assim, sem zoeira. E é uma coisa meio tipo zootopia pra adultos, sabe? A gente tá num mundo antropomófico. Acho que é assim que se fala. Então no lugar de pessoas nós temos animais. Vendo da maneira como nós vivemos. E esse volume 1 tá muito legal. Ele é um pouco mais grossinho. Deixa eu focar. Ele é um pouco mais grossinho. E ele segue o padrão todinho dos volumes de Beastars. Que eu amei porque eu acho o Beastars um mangá muito bonito. E eu gosto muito do papel que eles usam. Ah, eu tinha esquecido. Ele vem com, claro, o marcador de página. É muito fofo. Gente, para o Itagaki ela é genial. E não aceito críticas. Assim, pra mim ela é uma autora fantástica demais. Então esse é o volume 1. Deixa eu deixar assim. Volume 1. E na semana passada eu peguei o volume 2. Por quê? Eu, o volume 2 tinha esgotado na Amazon. Mas tinha 1. E já tem o volume 3 em pré-venda. E aí eu ia comprar esses volumes na Amazon. Só que eu fiquei, cara, até eu comprar na Amazon. Pode ser que esgote de novo. E aí se acabar na banca vai ser difícil de achar. Então eu aproveitei e peguei logo. Esse aqui é o volume 2. Ele é um pouco mais fino que o 1. E isso me incomoda muito. Porque a Polini tem feito uns mangás muito fininhos. Quando eles eram um pouco mais grossos. Estou muito animada pra ler, gente, isso aqui. Por isso que eu quis pegar logo 1 também. Verdade seja dita. Porque eu estava animada pra ler. E, nossa, que saudade desse universo. Que saudade de obras da Paru Itagaki. Eu acho ela genial, assim. Ai, animada. Ainda não acabamos. A minha última comprinha foi o álbum de figurinhas. Ou livro ilustrado pros chatos, né. De Naruto. Naruto Shippuden, né. Especificamente Naruto Shippuden. Esse aqui já é guerreiro. Porque enfrentou chuva comigo hoje. E ele foi bem baratinho o álbum. Só que parece... Alguns colecionadores que estão no grupo da banca junto comigo. Falaram que vai ter a versão capa dura. Não sei. Mas eu comprei a versão capa cartão. E eu não vou trocar, né, gente. Eu não vou comprar dois álbuns que vêm as mesmas figurinhas, né. Então vai contar um resumão do Naruto Shippuden, né. Os principais arcos, os principais personagens. Ainda não coloquei figurinha nenhuma. Também não comprei muitas figurinhas. Eu comprei algumas na banca. E eu acho que eu vou comprar, tipo assim, um pacotão no site da Polini. Tipo, comprar várias. Eu acho que depois eu posso postar um vídeo no Instagram detalhando o álbum, né. Aqui eu só quero passar por alto mesmo. Ao todo são 193 figurinhas que a gente tem que montar. E eles já falam aqui que tem, né, no site pra comprar. E aí eu vou fazer as contas certinho de quantos envelopes eu vou precisar pra fechar o álbum e já comprar tudo de uma vez. E aí eu comprei só quatro envelopinhos, né. Porque depois de tudo isso não tinha mais dinheiro pra comprar mais nada. Comprei quatro envelopinhos. Mas enfim, gente, essas foram as comprinhas por enquanto, né. O mês de massa ainda não acabou. Pode ser que eu compre mais coisas. Acho difícil. Mas por enquanto é isso. Então, gente, esse já é outro dia. E chegaram algumas coisinhas por aqui. Eu queria dizer que eu esperei pra abrir essas caixas com vocês. Mas eu não esperei. Então eu fiz algumas compras. Na verdade, uma compra no site da Pedra Azul Editora. Uma editora que eu venho acompanhando já tem um tempinho. Mas nunca tinha comprado nada. Nunca tinha visto nada deles. Pessoalmente. E decidi comprar no site. E aí eu comprei dois livros. E como um dos livros era muito grande, eles mandaram separado, né. Então o livro veio nessa caixinha. E o outro nessa grandona aqui. Então eu comprei a Inclina de What's File How. Acho que é isso. Da Ine Brontë. O livro tem umas 300 e poucas páginas. E aí a gente tem também o marcadorzinho. Isso eu achei legal, né. Quando a editora manda o marcador. E essa compra só aconteceu porque eu queria comprar a pequena Dorothy do Charles Dickens. Quem não me acompanhou aí no ano passado, o Dickens é o meu autor favorito. E eu espero ler tudo que esse homem já escreveu. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a Pedra Azul ia relançar a pequena Dorothy porque, se não me engano, eles já tinham lançado. E assim, promete ser uma edição de luxo, super caprichado, uma edição definitiva. E aí a gente tem a imagem da capa e da contracapa. São imagens meio pixeladas, sabe? Quando você pega uma imagem que não tá no tamanho perfeito e você amplia. Quando você chega perto dá pra perceber que a imagem não tá no... em HD, assim, sabe? Digamos assim. Tá, veio com dois marcadores. Esse aqui é da capa do livro. Esse aqui é da quarta capa. Enfim. Recentemente eu voltei pras aulas na faculdade. E aí agora no final do mês, na biblioteca próxima aonde eu estudo, eles tiveram uma troca de livros. Então tu levava uma quantidade X de livros e tu poderia trocar por uma quantidade que tava lá. Então o pessoal simplesmente colocou uma mesa e tacou os livros lá e aí a gente podia trocar. Eu levei dois livros e aí um deles a minha amiga escolheu um pra ela e ficou, eu deixo presente. E o outro eu escolhi pra mim. E esse aqui foi o Tentativas de Fazer Algo da Vida, do Hendrick Groen. Não sei se é essa a pronúncia. Não tinha lá muita coisa que me interessasse, eu demorei bastante tempo pra escolher um livro. Só que quando eu vi essa capa ela me chamou a atenção, eu gostei muito do desenho. E aí lendo a sinopse, eu não conhecia essa história, eu nunca tinha ouvido falar. Nem a editora eu não conheço. E a sinopse vai falar que é do ponto de vista de um idoso. E desde que eu li a fórmula preferida do professor, da Yoko Gawa, Eu fiquei interessada em ler mais obras que foquem em personagens idosos ou um pouco mais velhos. E eu li um pouquinho dele na página da Amazon e achei interessante e trouxe pra casa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não sei se isso vai funcionar a longo prazo, mas eu quero continuar tentando. E eu acho que facilita muito aqui pro canal. Mesmo que eu tenha que gravar em dias diferentes, eu reúno tudo, posto no único vídeo. Eu acho que é mais prático até pra vocês também. Mas vamos testando esse formato. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. O link pra todas as minhas redes sociais, entre outras coisas interessantes, tá aí na descrição. E eu tô todo final do mês no canal Toró Aleatório, falando sobre as minhas leituras no mês com o Thiago Costa. Então vale a pena dar uma olhada lá também, se você quiser. Então é isso. Até o próximo. Leia livros e love yourself. 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 Tchau, tchau.